Pessoal, a Solana está desenhando um fractal idêntico àquela movimentação. Fractal são movimentos gráficos idênticos a movimentos anteriores no passado. Ela está desenhando a mesma configuração gráfica, o mesmo fractal, que antecedeu aquele mega bullrun que levou ela de 20 dólares em direção a 256. Só que agora, meus amigos, a coisa é bem diferente, porque a Solana está se consolidando como uma grande solução de camada 1 capaz de flipar a ETH. Da mesma maneira que na acumulação que antecedeu aquela mega atração parabólica em direção a 250, saiu basicamente de 18, 19, 20 dólares em direção a 256. Agora a gente vai explodir para 300, vai dar mais uma acumulada, depois só para acima de 500. Mas aqueles Zé Topinhos que estão esperando uma confirmação de alta para a Solana... Gente, a Solana está desenhando um Morobuzu no semanal. Renato, o que é um Morobuzu? São aqueles corpos reais mais extensos, compradores ou vendedores. Mas a gente está desenhando um Morobuzu comprador. E a principal característica de um Morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos. Eu volto a insistir com esses Zé Topinhos. Eles vão pagar mais de 300 na Solana, aí a Solana vai bater 300, aí vai acumular depois... Isso aqui vai ser uma onda corretiva quando bater 300. Vamos voltar lá para o nosso fractal. Vai bater 300, vai cair para 200 e alguma coisa, depois vai explodir em direção a 500. A hora de embarcar é agora. A fuga ascendente que decorre dessa acumulação aqui tem que guardar proporcionalidade dimensional com a base. Por isso que a gente vai para 300. Não ousem estar desembarcados das altcoins do mundo cripto. E quem estiver buscando ativos com esse potencial da Solana, que saiu de 8 dólares e foi buscar até agora 225, chegou a bater 225 no dia 11 de novembro. Quem estiver buscando retornos indecentes, pornográficos como esse, de mais de 2.600%, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Vejam que na projeção, ambas as linhas da nebulosidade esverdeada estão agressivamente apontadas para cima. Vem um pump espasmódico ascendente. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer a Vax. Vou fazer Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.